Provérbios 1,24 Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, que é a censura, a correção, né? Também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror eu zombarei. Eu quando vejo que lá no começo, lá no Gênesis, diz a Bíblia que quando Deus resolveu dar fim no homem, O coração de Deus pesou, quem já viu sobre isso? Quem já viu? Mas olha como ele estava indignado, ó Triste Aborrecido E ainda está, né? Com a sociedade, com a humanidade, com os homens Você ouviu o que a esposa do baiano falou Alguém zombou quando ele levou uma faca usada E falou, teve inveja do apóstolo Isso é gente ruim, sabia, né? É Gente que não tem compaixão, não tem misericórdia de ninguém Ou seja, que não se importa com os outros Gente egocêntrica, egoísta O mundo está assim O mundo está desse jeito E na medida em que o tempo passa Muitos vão ficando pelo caminho, vão se perdendo Se cansando Até os da fé Tem ficado, tem Tem enfraquecido, não resiste Nunca a pressão foi tão grande sobre aqueles que professam a fé Antigamente era diferente Não tinham a tecnologia, o mecanismo que tem hoje Hoje o diabo tem muitas ferramentas E ele vai usar todas essas ferramentas Para bombardear a sua fé, a minha fé, a nossa fé Para abalar a obra de Deus A sua fé, a sua esperança Então Deus, ele diz assim Por que clamei, ó Você conhece essa palavra, não conhece? Mas por que clamei e vós não escutaste? Normalmente Naturalmente Quem clama é o homem, somos nós Não é verdade? Entre Deus e você, quem é o necessitado? Entre Deus e nós Nós somos Os necessitados Deus necessita de quê? Então, o que que você entende disso aí? Mas por que clamei Que quer dizer Gritei Ou gritar Clamar É gritar Por que gritei E vós não escutaste? Porque estendi a mão E não houve quem atendesse? Antes Rejeitaste Todo o meu conselho E não quiseste a minha Repreensão Também eu me reirei Na vossa desventura Sabe o que que é? Desventura quer dizer desgraça Você sabia ou não? A palavra desventura Quer dizer desgraça É Você viu lá o sujeito que Que zombava de Deus? Deus clamava através da mulher dele E ele ouvia? Não, ele não escutava não Aí o que aconteceu com ele? Deus clamava Fazendo prosperar Conquistar pela fé da esposa E ele o que? Zombava É Tem tanta gente no mundo assim Que não percebe Não entende que O que recebe vem de Deus O que acontece de bom Vem de Deus E vai chegar o momento em que Deus vai se aborrecer Aliás se não fosse a longanimidade A bondade dele Por isso que o Davi falou A sua bondade é melhor que a vida Porque se não fosse isso Ele já teria se aborrecido conosco Com a humanidade Trocam tudo Invertem os Os valores Não é verdade? É Na verdade estamos zombando de Deus Quando Quando é que ele clama Quando é que ele grita Você sabe Você só está aqui porque Você estava em algum lugar aí Meio Meio oculto E você ouviu o grito dele Ele chamou por você Em algum momento Mostrando Mostrando alguma obra dele É Ele chamou por você Ele Ele limpou um Um leproso Purificou um leproso Curou um canceroso Ele colocou um abdome E braços Numa criança De cinco meses De gestação Em quinze dias Para o médico poder tirá-la E ela está aqui Perfeita Ele Ele tem gritado Ele tem Ele tem Enclamado Talvez você nem entenda direito Porque Quem é para clamar Sou eu Não é você É o necessitado É que clama É o que precisa É que clama É que grita Sim ou não? Mas ele gosta Tanto de nós Que ele está gritando Valdemir Hein? Severino Ele está gritando Não está? É Olha lá Mas Tem muita gente Que não dá ouvido Não Se recusa É isso Se recusa Você acha que eles vão ver isso? Eles veem sim Eles estão vendo isso É que não interessa Para eles Glorificar Deus Quando eu sofri A tentativa De homicídio Aqui Eu estava assistindo Um programa de televisão De debate Aí saiu O meu nome lá A apresentadora Falou Você viu Como é que o mundo Está violento? Tentaram matar Aquele apóstolo lá Aí um dos Participantes lá Que debate Dos que debatem Com ela lá Falou assim Mas você viu Você viu Que na mesma semana Ele estava lá pregando? Falou para ela Aí o outro Falou assim Mas também Você já viu O que acontece Naquela igreja? É tanta gente curada Que quando eu soube O que aconteceu com ele Eu fiquei observando Falei Agora vamos ver Se ele vai ficar curado É isso É isso É isso Igual o outro lá O jornalista Até conhecido Na grande televisão Falou O apóstolo O que é isso? O apóstolo O que é isso? Esse dia ele falou De mim de novo Você levou Faca usada Não sei o que Fala uma besteira Aí ele ligou para mim Estou dando entrevista Aí eu falei Olha Se eu sou amigo seu Ou parente seu Se eu sou persona Grata A você Você diria que foi um livramento Um milagre Mas como não sou Então foi azar Eu falei Para os que gostam De mim Foi um livramento De Deus Um milagre Mas para quem não gosta Foi azar E azar o seu também Azar o seu Estou vivo Então Eu Eu fico pensando Que ponto que chegou A humanidade Antigamente as pessoas É que clamavam Deus já tem muito tempo Que ele está clamando Gritando Ele está gritando Em vindo o vosso terror Eu zombarei Em vindo o vosso terror Como a tempestade Em vindo a vossa perdição Como redemoinho Quando vos chegar O aperto E angústia Então Me invocarão Mas eu não responderei não Procurar-me-ão Porém não Me-ão de achar Por conta Aborreceram O conhecimento E não preferiram O temor Do Senhor Não quiseram Meu conselho E desprezaram Toda a minha Repreensão A minha disciplina Portanto Comerão Do fruto Do seu procedimento E dos seus próprios Conselhos E fartarão Ou seja Se você se acha Se acha Autossuficiente Então Viva Dos seus recursos Não é isso que está dizendo? Os nécios São mortos Por seu Por seu desvio E aos loucos A sua impressão De bem-estar Os leva a perdição O que é impressão De bem-estar? É a pessoa Que acha Que não erra Que não precisa Que é autossuficiente Que está bem Não, estou bem Nécio É o ignorante Só que nesse caso Não é o ignorante Que Que por alguma razão Não tem conhecimento Não É o ignorante Que ignora Mesmo O conhecimento Ignora Os gritos De Deus Os chamados De Deus Nécios Quer dizer Ignorantes E eles são Mortos Por seu desvio E aos loucos A sua impressão De bem-estar Os leva a perdição Mas o que me der ouvidos Habitará seguro Tranquilo E sem medo Do mal Ei palavra Que coisa Você ouviu isso Tem ignorante E ignorantes O ignorante Que Que não sabe Deus está gritando E vai mostrar Para ele Mas tem aquele Ignorante Que ele ouve Mas não Não dá crédito Não dá ouvido Não Ele acha Que é bom Demais Então Deus Ele Ele está clamando Ele está clamando Lá na América Ele está clamando Aqui Esse pastor É americano De tanto me escutar Lá na mensagem Ele está aprendendo Já também Português Ele assiste lá Rapaz Na América Ele ainda vai me levar Lá para fazer Uma cruzada Umas reuniões Né E Deus Ele está dando Oportunidades Coloca lá Filho Um texto Por favor Lá embaixo Os nécios São mortos Por seu O que é desvio Exatamente Você passou No Enem Ah Lembrei Quem esquece Você né Não Fica quieto Senão você vai perder Sua nota Então Rapaz Você não pode Acorda Desvio Você já fez Algum desvio Já Se você For para casa E tiver interditado Por causa do carnaval O que é que você vai fazer Então Desviar Quer dizer Sair da rota Sair do caminho Não é verdade Sair do caminho Tem hora Que eu estou Indo com o meu Sobrinho Se ele sai Do caminho O GPS Fica doidinho Aliás Umas coisas Estranhas Esse dia Eu estava Eu estava Com o Gilberto No carro Eu nunca tinha visto Não Aí ele botou No GPS Para levar A gente Num lugar Não sei se Eu acho Que ia para o Dentista Aí o rapaz De GPS Falando Não A bestada Eu nunca tinha visto Isso não É verdade Isso aí Existe isso mesmo Eu levei um susto Eu falei Esse cara Está me xingando Achei que era Tiririca Cadê ele Cadê o Gilberto Está aí Mas aquilo ali É verdade Mesmo que E manda É que teve uma hora Que ele entrou lá Entra aí Rapaz Jesus Deve ter um susto Daqui a pouco Eu vou pedir Para eu gravar Esse negócio Também O sujeito Acerta Aquele negócio Que a Raquel Usa lá No programa O rapaz Põe Rapaz Você já Viram isso? Rapaz Eu levei um susto Entra A 100 metros Rapaz Jesus Cristo O espetáculo Está perdendo educação Opa Você já viu A gente De peça Ali Para o cara Não desviar Mesmo Não é? Ei Pera aí Você sabe O que você está fazendo? Você tem ideia O que você está fazendo? Você tem ideia? Você pensou? Quando você errar Eu te falo Eu faço cirurgia nele Mas eu já falei Que não terminei Você continua Se você esperar terminar Ele sai Correndo ovo daqui Eu vou botar Um GPS Desse Para você GPS O cara Vai falar Fica quieto A bestada Escuta o homem Eu nunca tinha visto Isso Eu levei um susto Rapaz Entra A 100 metros Eu falei Por que ele está sacando Com você? Ele falou Não Ele derriva Ele falou Não é assim mesmo Jesus Nós vamos parar Rapaz Eu nunca tinha visto Esse negócio não Não é que o negócio Deu certo Nós chegamos É no grito Esse povo Dejuiz Então Deus está gritando Para a gente Não sair do caminho Quem entende isso? Clamar Não quer dizer isso? Não é gritar? Clamar? É meu filho Você tem dicionário aí filho? Tem? Vê se é isso mesmo Clamar É gritar É gritar Chamar atenção Né? Deixa meu filho E aí É para a gente não desviar Porque O Néstor Ele Ele morre pelo seu o quê? Pelo seu o quê? Desvio Eles podem gravar Esse negócio de GPS Quando você chegar Ele vai gritar Ô glória Entendeu? Então O ignorante Morre pelo seu? Mas o que me dá Ouvidos O que me der Ouvidos Habitará o quê? Seguro Tranquilo E sem O que é temor Do mal? Medo Medo Tem muita gente Que vive com medo Né? Mas se você Der Ouvidos A Deus Então você Vai habitar Seguro Quer dizer Morar Vai se sentir seguro Onde você mora Onde você trabalha Enfim Onde você vive Tranquilo E sem medo Do mal O mal Tá em toda Parte Não tá? Tá ou não tá? Hein? Quem que sabia Que homens Armados De fuzis Entraram Um dia desse Me procurando Numa de nossas Sédios aqui Quem sabia disso? Você acha o quê? Que eu enchi De prego A porta Do meu quarto Que eu tô dormindo Debaixo da cama? Eu não Se eu quiser Eu durmo aqui É isso Você pensa o quê? Que eu vivo Aterrorizado? Eu não Eu confio No meu Deus E habito Seguro E não Tenho medo Do mal Eu não Agora Agora Deus Vai acertar Contas Se é que Já não acertou Se é É Ele acerta Ele acerta Tá escrito aqui Ó Porque Porque esses Zumbam De Deus E quem Zumba De Deus Quem não Dá ouvido Quem não Dá crédito Na hora Da desventura Ou seja Da desgraça Deus vai rir Dele Tá escrito Tá escrito Você achou lá Meu filho Que eu te falei O que que é Gritar O que que é Reclamar Corta Ló Hã? Clamar O que que é Igreja? Você esperava Isso da parte De Deus? Eu não Esperava Não Eu não Esperava Não Que eu É que sou O necessitado Quem tem Que gritar Sou eu Socorro Hã? Me ajuda É ou não é? Não é você Que tem que gritar? Deus Tá gritando Tá gritando Com a ajuda Com a nossa ajuda Nas mãos Deus Tá gritando Por você Com a bênção Nas mãos Com Com a cura Com a libertação Com a prosperidade É Que coisa Tem umas coisas Que a gente Aprende de Deus Que deixa a gente Assim bem Bem tocados Bem quebrantados Bem É Deus Deus Ele Deus Não precisa De nós Pra nada Mas fica Gritando Pra ver Se a gente Percebe Isso é lindo Não é Igreja? Quando a mamãe Fala lá Pro filho Hoje a mamãe Passou ali Na imposição Falou assim Tira meu filho Das drogas Eu fico imaginando Essa mamãe Chegando pro filho Filho Sai dessa vida Vamos pra igreja Você vai morrer Filho Vamos pra igreja Isso aí é Deus Gritando Chamando ele E o sujeito Insiste É Insiste Deus tá chamando Fala Fala pra ele Fala Fala senhor Eu te ouvi Eu te ouvi As vezes tem muito barulho Alguém já chamou você E você não compreendia Porque tinha muito barulho Você entende a linguagem Entende? Eu tenho a impressão que Nós não somos os únicos Que ouvimos Deus gritar Não Tem muita gente ouvindo Mas não entende direito Porque tem barulho demais Tem carnaval Tem Tem outras imundícias Tem Tem ganância Corrupção Tem Prostituição Tem crimes Tem crimes Mortes Guerras E Epidemias Agora mesmo Deus 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 tá gritando E as pessoas Não ouvem Aí surge um vírus Que a pessoa nem vê E deixa todo mundo Com a orelha em pé Você conhece a expressão Orelha em pé? Mas a nossa orelha não é deitada Não é? Se o sujeito tiver a orelha deitada Ele tem que tirar um pedaço Não é? Eu conheço um que tinha quase deitado Ele tirou um pouco Um pouco assim Dez centímetros Dez centímetros Quem já ouviu falar Quem já ouviu essa expressão Orelha em pé Fulano precisa de orelha em pé Deus grita E eles não ouvem Aí aparece um Como é que chama? Vírus? Zika vírus? Não O Zika tá de folga É outro já Mas já teve um tal de Zika Não teve? Não Esse aí já aposentou O bispo falou Que é o Corolla Bispo Luciano Não foi? Você que falou? Corolla? A Toyota mandou Uma nota pra você Vai É Corona Quem viu que o povo Tá aterrorizado? Quem viu? Ué, mas Por que que Deus grita E as pessoas não ouvem? Você acha que se Deus Não permitisse Se Deus proibisse Esse vírus Estaria aí? Quando Deus fala Eu vou rir deles Eu vou zombar deles Você não vai ver A figura de Deus Dando gargalhadas Não É permitindo Que apareçam Essas coisas E a ciência Fica apavorada E não consegue Descobrir Apanha daqui Apanha dali E nada É Quem sabia disso? É? Você acha que Deus Vai aparecer na janela Do seu quarto Dando risada? Não Ele deixa o terror Tá aterrorizando Sabia? Alguém falou pra mim Você tá com medo do Corona? Falei Quem é? Que Corona? Eu nem conheço cabra Rapaz Eu? Você tá doido? Não Que é do morcego Eu como morcego Por acaso? Eu não Não como morcego Nem assado Na brasa Cuidado Nego Cuidado Vai Só pra arrematar Meu filho Põe no último versículo Achei lindo isso aí Os dois últimos aí Eu acho Hein? Não O último O último Mas o que me der ouvidos Habitará Tranquilo E sem o quê? Traduzindo Sem o quê? Sem medo do mal Fica de pé Por favor Tchau 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 Tchau